Nossa esperança é Jesus Ele nesta graça nos conduz Bem alegres pela comunhão Que nos dá o coração Só a Jesus Cristo seguiremos Ele é o nosso bom pastor E ao fim com Ele reinaremos Na mansão do Criador Isto o Rei dos Reis e Salvador Faz-nos caminhar em seu amor Do pecado veio nos remir Para um feliz por fim Só a Jesus Cristo seguiremos Ele é o nosso bom pastor E ao fim com Ele reinaremos Na mansão do Criador Neste mundo cheio de ilusão Não devemos pôr o coração Mas servamos ao Senhor Jesus Que a glória nos conduz Só a Jesus Cristo seguiremos Ele é o nosso bom pastor E ao fim com Ele reinaremos E ao fim com Ele reinaremos Na mansão do Criador Do Criador Do Criador Grande tu és ó Pai Em lealdade Em lealdade És sempre o mesmo Jamais mudarás És compassivo Infinito em bondade Como tu és assim Como tu és assim Sempre serás Sempre serás Santo e supremo és Deus da verdade Sobre teus filhos Está a teu favor Imensa é tua fidelidade Glória e louvor a ti Ó Criador Quanto é elevado a Deus Teu pensamento Em tuas obras Em tuas obras A grande saber Reges até Nos céus e o firmamento Tudo inaltece teu Grande poder Santo e supremo és Santo e supremo és Deus da verdade Deus da verdade Deus da verdade Sobre teus filhos Está a teu favor Está a teu favor Desta Deus da verdade Deus da verdade Deus da verdade Qual é o amor Tuas obras Deus da verdade, sobre teus filhos está a teu favor, imensa é tua fidelidade, glória e louvor a ti, ó Criador. Santo e Supremo és, Deus da verdade, sobre teus filhos está a teu favor, imensa é tua fidelidade, glória e louvor a ti, ó Criador. Um nome precioso para mim, o nome que amarei até o fim, com sincero amor, com sincero ardor, é o nome de Jesus, o mestre. Ao mencionar o nome do Senhor, meu coração jubila de amor, ó que comunhão, que consolação, eu sinto grande regozijo, nome precioso para mim, é o de Jesus, minha vida e luz, por fé eu quero amá-lo até o fim, Jesus é um nome doce para mim. Perdão, eu alcancei do Criador, em nome de Jesus, meu Redentor, que na cruz morreu, que na cruz morreu, que a paz me deu, pagou a Deus os meus pecados, nome precioso para mim, é o de Jesus, minha vida e luz, por fé eu quero amá-lo até o fim. Jesus é um nome doce para mim, Jesus é um nome doce para mim, nome precioso para mim, é o de Jesus, minha vida e luz, por fé eu quero amá-lo até o fim. Jesus é um nome doce para mim, Jesus é um nome doce para mim. Jesus é um nome doce para mim. Jesus é um nome doce para mim, 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 Jesus é um nome do Brilha mais e mais Vais tu ao lar celestial Brilha mais e mais Brilha mais e mais Caminha para o céu Se queres ver Jesus sem véu Brilha mais e mais Deseja as bênçãos receber Brilha mais e mais Deseja sempre o mal vencer Brilha mais e mais Brilha mais e mais Caminha para o céu Se queres ver Jesus sem véu Brilha mais e mais Brilha mais e mais Almejas tu no céu entrar Brilha mais e mais Jesus irá te coroar Brilha mais e mais Brilha mais e mais Brilha mais e mais Caminha para o céu Brilha mais e mais Se queres ver Jesus sem véu Brilha mais e mais Brilha mais e mais Brilha mais e mais Brilha mais e mais Deus mandou ao mundo sua luz brilhar E as trevas do pecado dissipar Anunciando a eterna salvação Paz divina e perdão O sol da justiça sua luz raiou E o ermo em terra fértil transformou Em abrir o coração à luz dos céus O perdão terá de Deus Brilha essa luz em mim Desde que aceitei Jesus Essa luz iluminou meu coração E me trouxe a salvação Temos em Jesus a luz que não tem par Luz que brilha sem jamais se apagar Sol que nunca cessa de resplandecer Sobre quem em Cristo crê Brilha essa luz em mim Desde que aceitei Jesus Essa luz iluminou meu coração E me trouxe a salvação Brilha essa luz em mim Desde que aceitei Jesus Essa luz em mim Essa luz iluminou meu coração Essa luz iluminou meu coração E me trouxe a salvação Brilha essa luz em mim Desde que aceitei Jesus Essa luz em mim Essa luz em mim Essa luz iluminou meu coração E me trouxe a salvação 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 E com Jesus O Salvador nos conduz, nesta vida, Para fazer-nos morar, lá nos céus, E nessa pátria gloriosa e querida, Contemplaremos a face de Deus. Quão de todos é caminhar, com Jesus, Oh meninos, somos sua grecia, Ele é o bom pastor, seguimos com o amor, Os preciosos ensinos, de Deus, Criador. Quão de todos é caminhar, com Jesus, Oh meninos, somos sua grecia, Ele é o bom pastor, seguimos com o amor, Os preciosos ensinos, de Deus, Criador. De Deus, Criador, de Deus, Criador. Eis que vem, por sobre as nuvens, Cristo, nosso Rei potente, Todo ouro, advelo, Em seu grande esplendor, Pois será, como um relâmpago, Que se mostra, no oriente, E até, no ocidente, Aparece, o seu fulgor, Eis que vem, o verdadeiro, O juiz, e conselheiro, Julgará, o mundo inteiro, Com justiça e retidão, Como o sol, é o seu rosto, Seu vestido, é resplendente, Lamejando, diz como fogo, São seus olhos divinais, Como a voz, de muitas águas, É a sua voz potente, são mais altos, Do que a neve, seus cabelos celestiais. Eis que vem, o verdadeiro, O juiz, e conselheiro, Julgará, o mundo inteiro, Com justiça e retidão, Nesse dia glorioso, E se encontra, já bem perto, Quem de pé, perante Cristo, Poderá permanecer, Só o justo, e fiéis a Deus, Que guardaram o conserto, Estes subirão a glória, Para o reino receber. Eis que vem, o verdadeiro, O juiz, e conselheiro, Julgará, o mundo inteiro, Com justiça e retidão, E retidão, Ó Senhor, És minha vida, Com prazer, Com prazer, Te vou louvar, És a ajuda, Muito querida, Que na luz, Me faz andar. Só a ti, Ó Deus, adoro, E louvores, Te darei, Com os santos de um só curo, Pois tu és, Pois seu surrei, Meu Senhor, A tua glória, Faz resplandecer em mim, Ela me dá, Ela me dá na vitória, Ela me dá na vitória, Combatendo até ao fim, Oh, me sede da justiça, Tem minha alma, Ó Senhor, Vem falar, E das delícias, Do teu reino, De esplendor, De esplendor. Quê. 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 Setenta vezes sete ao teu irmão perdoa Assim falou o mestre ao ser interrogado Se tu o perdoares serás abençoado E bem-aventurado sublime é o perdão Perdoa teu irmão de todo coração Assim terás cumprido o santo mandamento Também terás perdão e paz no coração Por Deus serás benquisto, sublime é o perdão Medida, irmão amado, no grande amor de Cristo E busca a excelente, eterna caridade Caminha na justiça, na paz, na santidade E em toda humildade, sublime é o perdão Perdoa teu irmão de todo coração Assim terás cumprido o santo mandamento Também terás perdão e paz no coração Por Deus serás benquisto, sublime é o perdão Se teu irmão amares de um coração sincero Terás a vida eterna na celestial cidade Embora ofendido, suporta com piedade Conserva o santo mandamento, sublime é o perdão Conserva a santidade, sublime é o perdão Sublime é o perdão Perdoa teu irmão de todo coração Assim terás perdão, assim terás cumprido o santo mandamento Também terás perdão e paz no coração Por Deus serás benquisto, sublime é o perdão Não acredito, sublime é o perdão Com o perdão e paz no caminho Que conduz por fé a Deus Para o céu o meu destino Cristo guia os passos meus Que prazer é viver, oh meu bom Jesus, na tristeza e na alegria, sinto em mim a sua luz. Júbiloso eu prossigo, para a glória eternal. Sei que Cristo está comigo, protegendo-me do mal. Que prazer é viver, oh meu bom Jesus, na tristeza e na alegria, sinto em mim a sua luz. De Jesus a paz controla, quando estou em aflição. Seu Espírito controla, minha mente e coração. Que prazer é viver, oh meu bom Jesus. Na tristeza e na alegria, sinto em mim a sua luz. Eu sinto por fé em meu coração, a tua presença, Senhor Jesus. Por ela eu vivo em comunhão, guiado por tua divina luz. Em ti me alegro, Senhor. Tu és o fiel Salvador. Reinar lá no céu, onde tudo é luz, contigo irei, meu Jesus. A tua gloriosa promessa, ó Deus, em meu coração veio a habitar. Desfruto por ela, desfruto por ela, os dons dos céus, enquanto na terra peregrina. Em ti me alegro, Senhor. Tu és o fiel Salvador. Reinar lá no céu, onde tudo é luz, contigo irei, meu Jesus. Transborda de bênçãos meu coração. Alegre me sinto em ti louvar. Em prova angústia ou aflição, a tua presença vem me alegrar. Em ti me alegro, Senhor. Tu és o fiel Salvador. Reinar lá no céu, onde tudo é luz, contigo irei, meu Jesus. Teu sangue, ó Cordeiro. Tenho por defensor, Tenho por defensor. Ele dá confiança, Divino ao Criador. Teu sangue, ó Cordeiro. É um refúgio forte, teu sangue, ó Cordeiro. Se armonar do céu, Deus. Nele eu fui lavado, e nada temerei. Sempre agradecido Por ele a Deus serei. No sangue do concerto, refúgio encontrarei. Eu fui justificado no sangue teu, Senhor. Como ele vem cobrir-me por teu imenso amor. Por ele neste mundo serei o vencedor. Sob o precioso sangue de Cristo Reitor, eu vivo bem tranquilo, alegre e sem pavor. Caminharei avante, firme no Salvador. O 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 Salvador. Ecoará dos altos céus O som da trombeta do eterno Deus Mesmo dormindo acordarei Para encontrar o glorioso Rei Glória e louvor eu darei nos céus Ao bom Pai de amor, ao vivente Deus E nos de vitória entoarei Junto com os anjos a Cristo Rei Vou com Jesus me encontrar Grande há de ser o meu jubilar Pois transformado eu serei Na aparição do excelso Rei Glória e louvor eu darei nos céus Ao bom Pai de amor, ao vivente Deus E nos de vitória entoarei Junto com os anjos a Cristo Rei Em nome do nosso redentor Oramos a Ti Oramos a Ti Ó Deus Ó Deus Ó Vem Com teu calor Com teu Meu divino amor, visita os filhos teus. Com fé nos prostramos, ó Senhor, em santa adoração. Queremos te ouvir e tua voz sentir. Ó põe-nos em comunhão. Bendito és tu, ó Criador. Altíssimo eu, fiel. O céu, o teu trono é. Didi, provém a fé, ó Santo de Israel. O céu, o teu trono é. Estou aqui pra lhe dizer adeus Tudo o que estou passando. As guerras e sofrimentos meus Já não estou mais aguentando. Não consigo mais andar Eu me encontro rastejando. Mas minha fé vai me livrar De tudo o que estou enfrentando. Pois só em ti confiarei Tu és a minha proteção Sua doutrina, sua lei Eu guardo no meu coração. Tenho certeza, eu bem sei E esta guerra vou vencer. E ao teu lado estarei Confiando sempre em teu poder. Nas horas que mais precisei Tu deste a mão pra me ajudar Em ti, meu Deus, eu encontrei Forças para enfrentar. Prossigo agora meu caminho E derrotado não serei Eu sei que não estou sozinho A minha força é do meu rei 그럼 até a próxima direita Prossigo agora meu caminho, e derrotado não serei, eu sei que não estou sozinho, a minha força és tu, meu rei. Prossigo agora meu caminho, e derrotado não serei, eu sei que não estou sozinho, a minha força és tu, meu rei. Música 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 Quantas noites acordada, sem dormir você ficou, esperando o seu filho, ele ainda não chegou. Música Em algum lugar no mundo ele está, na prisão, na rua ou na mesa de um bar. Música E você aí chorando, conversando com teu Deus, toma conta do meu filho, o fruto que tu me deu. Música 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 Tu já não tem mais saúde, sua vida se acabou. Música 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 Tu já não tem mais saúde, sua vida se acabou, o teu rosto envelheceu, os teus cabelos branqueou. Mas espera na palavra, que em seu tempo irá cumprir Tu vai abraçar teu filho, e novamente irá sorrir Tu já não tem mais saúde, sua vida se acabou O teu rosto envelheceu, os teus cabelos branqueou Mas espera na palavra, que em seu tempo irá cumprir Tu vai abraçar teu filho, e novamente irá sorrir E novamente irá sorrir Música Você deixou, tanta saudade, que faz nossos corações sofrer A sua voz, o seu sorriso, não conseguimos esquecer Tudo aqui está, um vazio Sua alegria, contagiante Na sua face, brilhava Nos ensinou, aqui viver E muito, nos amava Tudo aqui está, um vazio Você nos ensinou, a entender O que nos une é o amor, que está em nosso ser Cada dia a lembrança, de você, nos faz chorar Mas sabemos que em breve, vamos nos abraçar Música Você nos ensinou, a entender Você nos ensinou, a entender O que nos une é o amor, que está em nosso ser Cada dia a lembrança, de você, nos faz chorar Mas sabemos que em breve, vamos nos abraçar Vamos nos abraçar Vamos nos abraçar Esplandecer, irmãos Esplandecer, por Cristo vamos O aluminar no céu Esclarecer, irmãos Nós devemos Quem em Jesus Não creu Cristo é a luz Que veio ao mundo Para o iluminar E pelo seu amor profundo Do sono despertar Sempre brilhar Devemos Irradiemos luz Neste mundo resplandeceremos Neste mundo resplandeceremos Por Jesus Pela palavra que ilumina Todos entenderão E só de Cristo A doutrina Leva a perfeição E só de Cristo a doutrina Leva a perfeição É só de Cristo Neste mundo resplandeceremos Por Jesus Por Jesus Sempre brilhar devemos Devemos irradiemos luz Neste mundo resplandeceremos O Jesus Sempre brilhar Devemos irradiemos luz Neste mundo resplandeceremos O Jesus Neste mundo resplandeceremos Neste mundo resplandeceremos